Uai! Já sei o que é que quero fazer este verão! Encontrei aqui esta escola de surf em Vagos. Uma escola de surf em Vagos? Ritur, não precisas de ir para longe. Tu tens-me a mim. Pai, ensino-te. Estou aqui para ti. Tu percebes de surf? Se eu percebo de surf... Para o surf é preciso o equipamento, o facto e a minha sugestão é esta. Conforto e estilo. O que é que achas? Muita gente não sabe aquecer como deve ser. Lá vai te ensinar. Vais o aquecimento. Sais. E o mais importante no surf... É a brancha. Nós, os unis, passamos as ondas a terra. Não podemos a estragar porque nos vou a ver a mãe. Está bem, mostra-me lá esta escola de surf em Vagos então. Ei! Vamos já! Já vai filho, já vai! Vai estar só a aquecer! Vai! Vai! Já adivinou? Brincar pode ser em qualquer lado, mas aprender a surfar é em Vagos. Vagos! É! Eu vou ter aquecer! É isso mesmo para sempre! Vagos de surf! 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 Obrigado.